É da boa essa, não tem ti essa, não tem ti essa, mas bate-te essa, é da boa essa, não anda com bitch essa, mas vai ao strip essa, nem manda pip essa, é da boa essa, é da boa essa, é da boa essa. Boa noite senhoras e senhores, eu não ouvi nada, boa noite senhoras e senhores, boa noite senhoras e senhores, eu estou como emocionada, eu sou a Mayra Santos, Neste momento eu não vou ser humilha, neste momento eu não vou ser humilha, eu sou a Mayra Santos, a primeira mulher a fazer stand-up comedy em Moçambique, senhoras e senhores. Para quem está com dúvida, sim sou mulher, senhoras e senhores, não te preocupes bro, fica à vontade, fica à vontade, senhoras e senhores, eu quero vos contar uma história, era uma vez, uma menina que teve o sonho de um dia subir a um palco e fazer stand-up comedy, como ela não sabia, de onde começar e como começar e com quem começar, ela não sabia, ela só tinha um sonho e uma vontade, Essa mesma menina, começou a fazer, fez o primeiro show de stand-up comedy em Nampula, num bar, foram cinco pessoas a assistir, todos da minha família, E morreu. Fiz 20 minutos, a primeira pessoa a ir embora foi minha mãe, eu disse para estudar, eu disse, eu disse e foi embora. Como meu pai ama o casamento dele, levantou, foi a seguir. E, por que que eu fiz? Eu continuei, eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade e eu persisti. Ok? Eu persisti. Fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro. Nenhum deles foi bom, acreditem. Nenhum deles foi bom. Riram, sim, mas na minha cara. Riram, não é compaixão. Porque se é uma coisa que o pobre gosta, é dividir a dor com o outro. Ai que disseram, não é essa aqui, tá sofrendo, vamos rir. E foi isso. Senhoras e senhores, Este ano, eu, Maira Santos, fiz três anos de carreira. Três anos de carreira. Formei o meu primeiro grupo de stand-up. Em Nampula, vim para aqui e continuei a caminhada. Mas o meu sonho, ainda era subir no palco, fazer stand-up. E quem sabe, prosperar. E quem sabe, prosperar. E a coisa que eu mais gostava de fazer, eu vou explicar mais à frente. Era querer sair na televisão e ser repórter. Eu queria muito ser repórter, eu queria ter muito programa. Eu queria muito sair na televisão e ser famosa. E o que é que acontece? Uma televisão, chamada TV Sucesso. Veio até o Maira e disse, Maira. Eu quero te dar um programa de stand-up comedy, 100% poçambicano. E tu serás a apresentadora desse programa. Nesse momento não há humildade, senhores. Eu podia dizer, não, eu vou fazer essa cena sozinha porque eu sou top. Mas não, o que é que eu fiz? Deram um programa de stand-up comedy. E eu trouxe 11 comediantes comigo. 11. São 11 comediantes. E dentre eles, é a primeira vez que estão para toda esta plateia. Sabem porquê? Porque nós, moçambicanos, temos potencial. Temos potencial. E eu vou mostrar com cada um de vós aqui, que isso é verdade. Eu quero pedir uma forte salva de palmas à TV Sucesso por ter feito o meu sonho realidade. Uma forte salva de palmas para a TV Sucesso. Eu queria atender uma televisão. Eu em cada um de vós. Eu queria sair na televisão. Eu queria ser repórter. Mas meu sonho morreu. Meu sonho morreu uma vez. Porque depois eu já disse, não, vou continuar a lutar por essa cena. Eu queria ter um programa televisivo. Morreu. Quando estou a ligar um programa, de repente estou a ver o repórter olhar para a câmera e dizer senhores, muito boa noite. Foi na manhã desta quarta-feira estuprada uma menor de 10 anos. Após o ato, o malogrado fugiu com a arma do crime. Para esta noite, preparamos uma coisa. Uma coisa. Onze comediantes, cinco minutos de stand-up, todos o mesmo tema. Os onze comediantes terão cinco minutos de stand-up comment neste palco e todos vão falar do mesmo tema. Para quem assiste muito de stand-up comment, eu me inspiro em um grupo chamado Quatro Amigos. e para o meu sonho realizar-se. De facto, eu estou aqui com os meus onze comediantes e eu vou fazer aquilo que eles melhor sabem fazer. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à fila de piadas e o tema é pobreza. Façam barulho! Música, música, música. Música, 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 música. Rende. Rende. E, 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 para, 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 para. Música, não, isso aí. Como é que é, família? Eu sou, eu sou filho da mãe duas vezes, o humorista mais bonito de Moçambique. Pode dizer, sim, é verdade. Não, muito feliz. Segundo show do stand-up comment live e duas mulatas juntas. Mia Khalifa. E depois, acontece sempre a mesma coisa. Ao lado de duas mulatas sempre tem uns dois negros ao lado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Errou! Eu ouvi um post da Mayra Santos a dizer que Eunice Andrade devia estar aqui. Eunice Andrade? Com todo... Ei, ei, silêncio, silêncio. Arre! Com todo o respeito, levanta. Levanta, com todo o respeito. Por favor. Por favor. Levanta, agora senta. Eu pensei que você fosse aquela brasileira. Aquela brasileira, na verdade, veio aqui por causa de ciclone. Ela veio aqui, andou a enganar pessoas da beira, ia dar água. E depois, imaginem só, pessoas da beira receberam água no pacote de parmalade. Mas eu não vim aqui falar sobre ciclone. Eu vim aqui para falar sobre pobreza. Por acaso, sabe? Muita gente ainda fala sobre... Dezembro. Música que vai bater... Jerusalema. E aí, você... Ah, mano... Pobre de verdade não canta essa música. Pobre de verdade, a música canta aí. Fica, 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 fica... Fica rico já. Agora, vocês estão aí? Jerusalema. Soca, mano. Errou! Mas é muito nice, sabes? Eu não esperava que tivesse assim, sabes? Quando Mayra disse, filho da mãe, aí fora tá cheio. Eu disse, ah, só vou estar na maternidade. A última vez que eu vi pessoas cheias assim, era na maternidade. Mas isso é muito nice. E eu que eu falo, eu venho de uma família muito pobre. Venho de uma família muito pobre. Nem vou aqui falar onde meu pai trabalha, senão vocês vão dizer que, ah, não, filha, a mãe se faz muito porque meu pai trabalha na HB. Não. Nem vou falar sobre isso. Mas, minha mãe batia. Minha mãe batia. Depois, mãe pobre, quando bate, é grande cena. Minha mãe batia. Você, por quê? Não, tomou, banho. E eu, cala a boca, cala a boca. E quando eu falava, minha mãe disse, tu vai falar contigo, tu vai falar contigo? Por quê não responde? Eu, mas mãe, Hebreus calaram para responder. Cala a boca, cala a boca. Mas eu gostei. E hoje, estava a ver um vídeo de uma moça de chamangulo que roubou. Aquela moça, aquela moça é pobre. Maigodinho. Sabe, eu, se tivesse chave do paraíso, aquela moça ia entrar. Sabe, aquela moça aí diz, ah, não, eu roubei 2.500 medicais. Na verdade, aquilo aí eu descobri. É falta de sexo. Moça pobre, sexo bem feito, sabe o que faz? Você já é aí a rezar, ela ia dizer, amor, quem agita para topas, fala muito, sou eu. uma moça bem pobre, bem feita, sei o que você ia dizer. Quem diz para topas, fala muito, sou eu. Mas isso não é problema. Só quero dizer uma coisa para vocês. Mil irão a bilênio, duas mil irão para a ponta de ouro. E tu, moça, vai ficar na zona verde. Você é pobre, você não tem condições, esquece. E depois, quem é mãe, levanta a mão. Quem é mãe, levanta a mão. Só três, quatro, cinco, você, homem, levanta a mão. Eunice, você não sofre muito. não sofre muito. quem não sabe que você é mãe. E eu gosto de Eunice Andrade, aquela moça é rica. Não, é rica de espírito. É rica de espírito. Isso é bom, isso é bom. Eu estava a falar sobre vocês que, moças que são mães. Isso aqui é muito bom. É muito bom ser mãe, porque eu, minha mãe é uma senhora que batalha muito. Minha mãe mandava, vai vender gelinho, eu ia vender. Voltava com dinheiro, assim, voltava. mais troco. Não é dinheiro? Na nota, me inscrito, troco de vinte. Me inscrito, nota de vinte metais. Mas isso é muito bom. E eu estou muito feliz por esse show de, show de stand-up comedy. Uma brasileira me filmar, isso aqui, é uma maravilha, pá. Eu não esperava mesmo. Eu não esperava, pá. Não esperava. e depois, dois gajos de fato. Vocês trabalham aqui no ministério? Geralmente, quando eu vejo gajos de fato aqui em Maputo, trabalham com o ministério. Isso é muito bom, pá. e quero avisar uma coisa, estou solteiro. Não disseram nada, tipo, vocês não me gostam? aí atrás estávamos no camarim. Então, o Menezes chegou, disse assim, tudo, toda palavra que entra, a letra S, está no plural. Eu disse, muito bem. De repente, apareceu uma coisa na cabeça, o nome de alguém. Silas. Tem S, significa plural. Duas pessoas. Bissexual. Ei, joe, ei, joe, ei. Sabe, quando eu vejo um programa da TV Sucesso, eu começo a pensar, nem eu sabia quem consertou isso aqui. Nem eu sabia quem consertou isso aqui. Mas isso aqui é Manning Nice. E, eu gosto de uma cena, vocês que são mães, só para terminar, posso terminar, né? Maira, você põe o óculos para aqui. Nem inteligente. Entendam, tipo, para mim, toda gente que é mãe, na hora de escolher o nome, por favor, não fica bem uma moça com o nome Rosa, mas tem um comportamento de tzeg. Você chama bem, Rosa, ela, mamãe, lembra aqui? É, mamãe, você nem me deste banho. Assim mesmo. E depois, para terminar, só para falar de pobreza. Nem para gastar, já ri muito. Só para terminar, só para falar sobre pobreza. Filho de rico e filho de pobre, tem muita diferença, principalmente aqui em Moçambique. Filho de rico em Moçambique, diz assim, tio, quando é que vês nos visitar? Tio, por que vês nos visitar? Esse filho de rico, filho de pobre, já tá vir já, cheio de ranho. Qual a lato? Camisa aqui, assim. Teteu! 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 Para você descobrir que esse aqui é filho de pobre rico, vê bem como ele fala. Não fala de tio, tio. Filho de rico não vai falar de tio, tio. Mas agora parece que tem muita gente aí, já a bocado de ganhar dinheiro, com essa coisa de lotaria, já, desculpa, lá estão esquecendo que são pobres. Não estão a lamber a cena do sorvete, estão a chamar mãe à toa, você é pobre, é mamã. Você é rico, mãe. Vida mãe, duas vezes, palmas para ele, por favor. Não, chega, 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 vai lá sentar. Boa noite, pessoal. Desculpa, meninas, pela voz, eu sei que vai ser meio complicado, né, prestarem atenção. Desculpa. Calma, calma, ok. Vocês viram a fumaça, né, quando nós entramos aí, né? O Dopa está lá atrás. Dopa, valeu, hein? Mano, pobreza. É assim, falar desse tema é complicado pra mim, né? Espero que não apanhe a depressão, porque minha história é muito triste. Então, vou contar as coisas leves da minha pobreza, percebe? Então, pra não ficarem muito deprimidos. Meu nome é Abel Partolmeu, pra quem não me conhece, pra quem me conhece também, não muda nada, é só aberto, não vai mudar muita coisa. E assim, meu, eu sempre fui pobre. Sempre, sempre, sempre. Like, pobre, pobre, mas esse ano, todos parabéns. Não, não, não superei todas as expectativas. Eu descobri que sou realmente pobre no passado Black Friday. Descobri que o problema não eram os preços. até a metade do preço. Foi complicado, foi complicado, mas consegui, fui até o mall, palmas pra mim, pela primeira vez, pra ir ao mall. Pra fazer turismo, Porque eu não tinha dinheiro pra comprar alguma coisa. É mall, pessoal. Não é espamaninho, tipo, um site assim pra mim. Não. Eu descobri que havia muita gente pobre. É fácil identificar um pobre num supermercado. É que ele não está à procura dos produtos. Primeiro ele vê os preços. Ele nem está preocupado do que é. Ele está lá, ele sai de casa à procura de calça, chega até nas panelas, tipo, 150. Não, não, não dá. Então, você percebe por isso. Eu acabei, tipo, entrando, comprei uma cena na ShopRite, estou a utilizar o plástico da ShopRite até hoje. É tipo, a pessoa tem que saber. Não, eu já fui. Que isso, não é pra eu comprar uma coisa na ShopRite e meus vizinhos não saberem o que é isso. Agora, quando vou comprar para a gente, é plástico da ShopRite, sempre ando assim, virou minha pasta da escola também, sempre aqui. Não, não sei se vocês já notaram, antigamente nos vídeos de rap, de hip hop, porque hip hop geralmente é a malta pobre que vence na vida, nem consegue gravar um videoclip, então, assim, eu já me sinto como se eu tivesse vencido na vida. Estou a ser na televisão. Família, ainda não estou rico, calma. Só estou a ser na televisão. Não sei se vocês já notaram, antigamente nesses videoclipes de hip hop, você percebia que essa gente é pobre. Nessa altura, comer pão e balão era ostentação. Tipo, não era pra quem... Não, você via, no meio de videoclipes, do nada, emergiu um gajo no fundo com pão e balão. Não, naquele momento, você percebia que o ostentação é que e tem uma bela passar lá no fundo com o plástico da Chopra e tudo aqui. Era a cena. Eu agora estou a fazer isso e pertencer a uma família de pobres não é uma coisa fácil. É muito simples você ver se uma família é de pobres ou não, não pelo número de membros, mas não importa, pode ser a mesma família, mas todas as vezes que é a festa, vão se apresentar. Como sempre, e as apresentações você percebe, é tipo, pra família ter ricos é uma coisa simples. Oi, eu sou a Belo, sou o terceiro filho e o último e acabou. Agora, pra pobre, já é uma coisa mais, mais complicada. É assim, eu sou a Belo, sou o terceiro filho da minha mãe e do pequeno filho do meu pai. Pobre não tem preguiça de fazer filho. Ela pensou, é que o material genético, é que você no televisão então não pode dizer outra coisa. O material genético de pobre, ei, moças, cuidado. Aquele negócio é forte. Você lança aqui, sobe. Você vê a escala, é estranho, é estranho. e eu tenho uma filha, eu sou a prova viva disso. E você percebe pelos nomes, vocês sabem, pobre adora inventar. É tipo, rico não tem esse problema, é tipo, ah, tenho filho, ah, Jaime aqui. Agora, nós, nós pobres, nós temos aquela mania de juntar nomes. Tem uma vizinha chamada, quer dizer, o pai chama-se Cândido, a mãe chama-se Cristina, e o nome dela é Cantina. Guys, bro. Ei, ei, isso tudo é pra mim? Obrigado. Ei, eu tava vivo com um sorriso nice, mas tô a ver que tá cheio de gente feia, e aí, coisa. Alô, produção? O quê? São espelhos. São espelhos. Ah, ok, tá nice, tá nice. Ok, ok. Ah, já. Não, vocês estão bonitos já, come on, uma salva de palmas pra vocês, aí, ah. Uh, o Firmino já aplaudiu pra mim, então, se não, eu tenho outras cenas, é convosco. e eu, ah, sobre ser pobre, eu acho que, as pessoas, às vezes, ficam tipo, pá, eu não posso doar cenas, porque eu sou pobre, eu não posso ajudar a ninguém. Olha, uma vez, eu saí, fui comprar um telefone, duas semanas depois, eu entreguei o telefone, tinha um relógio, Rolex, que me deram, porque sou pobre, Rolex, um Rolex não é pra nós, me deram um Rolex, eu entreguei o Rolex, tinha uma nota de 500 meticais, e aquele um medical, porque sempre compras telefone, tá 5999, aquele um medical, me deram e cobrei, porque sou pobre. Então, entreguei o telefone, entreguei o Rolex, e aqueles 599, e 501 meticais. vocês não vão acreditar em um gesto como esse que eu fiz. Aquele jovem ficou tão feliz que nem demorou a meter a arma dele no bolso e foi embora. Esse aqui, até parece que pagou, cara de maninho. Eu, mas essa cena, olha, olha, é bom saber uma coisa, as pessoas no Brasil dizem, ah, eu sou, eu venho de uma família humilde, eu vou ser pobre, aceito, pronto. E eu sou pobre, e por ser pobre, sabe, está a ver um tipo de pobre que, uma vez o ladrão entra na tua casa, olha para a situação, e depois diz, todas as cenas que eu roubei nas outras casas, ficam aqui. E ah, esse é o meu nível de, esse é o meu nível de pobreza. pessoal, as pessoas que me conhecem, já viram os outros episódios em que eu participei, sabem da palavra que eu mais usei, ou da coisa que eu mais gosto de fazer, o que é? É o que? Exatamente, por causa de cocó, eu tive uma inspiração um dia, está a ver? Só que New Joint roubou minha música, eu fiz uma letra de uma música e New Joint roubou. Essa música é, de cagar, deu vontade de cagar, oh, de cagar, deu vontade de cagar, oh, oh, devagar, não vá devagar, oh, devagar, não vá devagar, boa noite. Sabe, quando nós estamos a entrar aqui, vocês viram o fumo, não é? E amém, não é porque nós temos uma que fuma aqui, e quando aquele fumo estava a soar assim, ela disse, eu recebo o senhor, eu recebo o senhor. Pensa que é fumo divino. E aí eu chamo uma cansa, os papos retos, sempre atuam para pessoas bonitas, mas sempre hoje vou quebrar a regra, vou atuar para... Vou atuar para pobres. Ah, desculpa, vou atuar para vocês. Não, vocês são pobres. Até estão me dando alergia daqui. Vocês são pobres, até que se prova o contrário. Quem não é pobre, vem a deixar mil medicais aqui. Tu é cego. Tu é cego. Tu é cego. Rico, fuma ganja e vai a pé até o Dubai. Pobre, fuma ganja, vai de carro de polícia até o B.O. Pessoas de uma fé. Vamos pensar que estou falando de Eduardo PM. É muito fé pensar isso de mim, porque eu não estou. Sabe, todo pobre gosta de cantar nos casamentos dos outros. Por que que não casa? Vocês pensam que o Diego Boy cantou no casamento dele, é maluco. Todo pobre usa Smart Kika. O pior é que eu tinha um vizinho, chama-se Kiko. Adivinha o que ele usa? Kika. Doe cego. Imagina quando o gajo está passando a mexer o telefone. Onde é o Kiko e a Kika. Doe cego. John, eu não entendo por que vocês falam mal dos usuários do Smart Kika. Smart Kika tem vantagem. Você vai ver quando você está na sala do exame. Aí estou para você dizer o seguinte, o exame começou, não quer ver ninguém usar o smartphone aqui. Aí você pode usar Smart Kika com a vontade. Ser pobre. John, pobre, rico, faz licenciatura em quatro anos. Pobre, faz em dois minutos. Vai à casa do vizinho, pedir licença. Se o vizinho abrir a porta, ele fica licenciado. A última vez, a última vez que me senti pobre, a última vez que me senti pobre, foi quando usei o Facebook grátis. Já vê, quando você usa o Facebook grátis, não se difere de um gajo que tem uma dama bonita, mas já é cego. Nunca vai lhe ver. Por exemplo, eu tive, por engano, como está o Facebook grátis, por engano, eu pus like na foto da Mayra. Enganei, pensei que fosse Silas. Johnny, depois, eu disse não possível. Eu disse não, é Mayra, é Silas, é Mayra, é Silas. Eu disse, é Mayra, depois eu disse, é Silas. Johnny, pobre, pobre, quando é branco, fica na terra dele. Pobre, quando é branco, fica na terra dele. quando é, não, desculpa, alguém quando é, 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 é rico. O branco, quando é rico, fica na terra dele. Quando é pobre, é aquela senhora, veio aqui, é Moçambique. Vem aqui, Moçambique, ainda chega a nossa festa. Black Friday. And I wake up, and I wake up, what I do? Slick, get out the house, shoot, what I do? Slick, see my gang, see my girl, what they do? Slick, see my gang, see my girl, what they do? Slick, I've been saying I'm the best, I'm Lil Wayne without the tats, don't close my eyes when I dab, I like to see where I'm at. I don't wanna talk about myself, but goddamn, I'm the coolest. I'm getting girls like a black man, but I'm getting money like I'm Jewish. Look at me, I smell like money. Alô, 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 tá só ouvir? Look at me, I smell like money. Alô, 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 tá só ouvir? Uma salva de palmas pra mim. Yeah, 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 ha, 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 ha. Eu chamo-me Silas, para quem não me conhece, mas acho isso muito difícil. Por quê? Porque eu não sou rico, mas sou famoso. É gratificante ter esse feedback dos colegas. Eu acredito que quando o programa passaram o ar, foram o ar. Vocês vão perceber que de 5 a 5 minutos eles falavam de mim porque sei lá, porque sei lá, essa hora de eu te vou... Mas isso não importa. O tema de hoje é pobreza. E para falar de pobreza, eu acho que não vou fugir com muita regra. Porque é o que eu sou. Então, eu tenho dificuldades para achar qualquer constrangimento em termos de pobreza. Os colegas estavam falando assim, tipo, Ah, ah, falar de pobreza, Silas sabe. Mano, eu não sou pobre. E eu sou pobre. Então, tipo, o que é que eu vim vos contar? Sabe, a diferença agora entre pobre e rico, você quer saber qual é? Vocês estão aqui, Unisandrata Itália, você me soca! Vocês são pobres, mas irmãs... Soca! Dupla! Soca! Então, assim, eu sempre tive muitos constrangimentos por ser pobre. E uma das coisas que eu conto, que sempre conto, que sempre falo com os meus colegas, é a diferença entre conviver com ricos. Porque, ah, eu, açúcar! Convivo com ricos mesmo, tipo, ah! He, he! Anda aqui, você! E uma das coisas que me deixa um bocadinho assim, é tipo, eu tô a ver a diferença, tipo, aqui na primeira filha, tipo, eu tenho a máxima... A máxima certeza absoluta de absoluta é que quando vocês têm malara, tomam nutro de Deus. Mentira ou verdade? Então, é um dos hábitos dos pobres. Então, são essas cenas que eu não tenho que estar a inventar aqui pra falar. Sabe, eu vim por aqui pra poupar uma culpa pra me diferenciar daqueles ali, que eu falo mal de mim porque é poca só, caralho. Então, é o seguinte, vocês, é assim, quanto a falar de pobreza pra mim não tem muita dificuldade. Eu sempre falo assim, eu sempre disse, e sempre vou contar essa história pra vocês, porque vocês são novos, todas as caras ferram, hein, ferram aqui. Então, vai ser uma novidade pra contar essa cena pra vocês. Eu já contei isso, mas eu vou repetir essa história. Eu disse assim, na minha gelera, oh, mulher, na gelera da minha casa, na minha casa, na gelera da minha casa, aquela lampadinha da gelera nunca acendeu! Não acende! Mãe, irmãs, estou a nascer assim, acende! A gelera nunca acendeu! Morri! Pobre, vai se identificar, não é? Porque você abre a gelera, que, 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 que está a acender! Não é essa cena! E gelera, um dia, é claro, tipo, pobre, pobre, quando tem pesadelo, acha que é rico, ah, porque eu vou tomar um pouco de leite. Vai pra gelera, tipo, porque, hein? Mas vocês já sabem que a ideia ali era tomar um pouco de água. E eu, quando fui abrir gelera da minha casa, o normal era não acender. Mas o que aconteceu? Acendeu! Eu pensei, tipo, hum, aquela vovó da KTM, com aquela entidade aqui, show, 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 comecei a jogar salto, tipo, dentro da casa, pra tentar me desculpar a todo caso, e a toda hora que, ei, vovó, ai, qualquer oferenda nas campas, tô a visitar, e pra tentar me livrar dessa cena. Então, eu só queria deixar bem claro, mas talvez de palma pra mim, porque na minha casa tem gelera nova. Primeiro mês que gelera é nova. Vamos lá no espírito comprar um queijo. Vou comprar um iogurto. Echamos aquela gelera gui-gui-gui-gui-gui-ta mamatar. Eu que sou um gajo dos vídeos, é claro, que eu tinha que mostrar, mas não mostrei porque minha mãe disse assim, gui-gui-ta. Eu não tive que filmar, porque eu queria, tipo, a minha ideia de pobreza, era, tipo, pra acordar, tipo, pessoal, acordei, eu tô aqui pra tomar uma coisa, se a gelera tava recheada, né, com os queijos, com o açougar, tipo, com as cenas nice ali. Então, era, tipo, tá ali a branca, eles começaram a mostrar regalias. Só que eu pensei, tipo, ai, agora que temos gelera nova, mas minha mãe disse assim, gui-ta, seguida, 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 então ela me ameaçou e não tive como mostrar a geleira. Mas o vídeo de hoje, às 22, vou postar. E uma das cenas que eu falo em termos de pobreza, é quando uma criança consciente, cresce inconsciente a saber que você é pobre. Você é pobre ou não, você é pobre? Ah, oi, pessoas são pobres, vocês? Então, diga, somos, são pobres ou não são pobres? Então, sendo pobres, sendo crianças pobres que vocês são, vocês sempre tem um tio especial que vocês vão visitar, que vocês te confiando, tipo, Uh! Decemba time, ué! Então, vocês vão visitar esse tio, estão aí nas brincadeiras, no Playstation, com força brilha, aquela primariga que fala assim, eu sou a Catarina Lamberg, prima, vem aqui brincar com a minha boneca, que gira, mexe e faz, ah, ah. E você não é pobre, você é pobre. Então, tipo, senhores, tipo, você já viu como vocês estão tentando, estão a gritar, taimei, 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 mas eu sou terrível, vou passar uma salva de palmas de mim, porque, pá, pa, 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 pa. Eu quero pedir uma salva de palmas pra minha mais oca, Eunice Andrade. Eu peguei o microfone por um simples motivo, por um simples motivo. Quero ser eu a apresentar o próximo comediante, ok? Quero ser eu. O próximo comediante, senhoras e senhores, foi a segunda mulher a fazer stand-up comente em Moçambique e convosco, Yara Ponga! Pobreza, eu não sei porque que me deram esse tema, porque não tem nada a ver comigo. Mas, eu quero vos mostrar porque que ser pobre é a desgraça. Querem perceber por quê? Não vi bem. Estou de ouvir de novo. Estou de ouvir de novo. Como é que te chamas? Salésio. Salésio. Estou de ouvir de novo. Salésio. Acham que alguém com esse nome é capaz de ser rico? Bem, bem, para você ver que o salário é pobre, foi quando ele me convidou para ir na casa dele, você, lombriga, eu disse, ok, vou tomar minhas, olha, olha, olha para o rumo do niga, a fronha, só é pobre, mas é homem. Olhei para o rumo do niga, a fronha é de florinhas, o lençol nem tem nada a ver com aquelas florinhas da fronha, não tem duvet, tem duvet, e no duvet tem Mickey, porque esse duvet vem deste. Chacale. Mas chega, eu vou deixar o niga descansar um bocado. São 25 anos de pobreza, agora quer falar a minha parte. Chegas esta feira, manda mensagem no grupo do WhatsApp, é para pro, não paga nada. Resposta, resposta é sempre a mesma. Vitória na guerra. Vitória na guerra significa ir à barraga com 55 de pierre de exemplo, esperar niggas te pagar. Mas é futebol, é pobre, tipo, era Jack, numa festa, Jack mesmo, estava atrapalhada, cheguei lá, olhei para um lado, olhei para o outro, tipo, e disse, Quem é o aniversariante? Procurei aqueles balões de número para pelo menos saber a idade. Ani, o Oni, não estou a ver nada. Tipo, já, bate para a pessoa que me levou para o boda. Pronto, de quem é esse boda? Se estou a diga-lhe. É do bebê da minha prima, está a fazer o meu adversário, o Lini. Pobre, fazer o meu adversário de uma pessoa que nem vai se lembrar. Mas vocês demoram, pá. A mãe, já de manhã, vê com chinelo. Não, já chega, já chega, já chega. Já chega, eu não gosto disso aí. Eu não gosto disso aí, de uuuhu. No meu último show que eu fiz, eu queria chegar e dizer, como é que é vocês, como é que vocês estão? Depois da plateia, dizer uuuhu. Eu ia ficar tipo, uuuhu. Vocês não iam acreditar o quanto eu não quero saber. Isso seria engraçado. O único problema é que não funcionou, porque eu cheguei e disse, como é que é, como é que vocês estão? Não, uuuhu. A plateia ficou tipo, não estamos bem. Muito obrigado. Podes continuar. Tu vieste ser um palhaço e não um terapeuta. Faz favor. Pobreza. Pobre, quando vê oportunidade de falar, nunca vai deixar escapar. Uma senhora entrou no chapa, mas depois percebeu que entrou no chapa errado e queria descer. Mas quando ela estava a descer, ela quase ia cair. Só que de alguma forma, ela conseguiu pegar em algum lugar dentro do chapa e ficou segura. Não demorou muito, até alguém dizer, quem te mandou subir. Eu, eu pessoalmente fiquei em silêncio, porque eu sou uma boa pessoa e também porque fui eu que lhe chutei. Então, tu é cego. Eu não tinha direito de falar. Eu estava no supermercado, onde há desses, e eu vi uma criança a dizer, mãe, top de Danone. A mãe, não, filho. A criança, mãe, top de bolacha. A mãe, não, filho. Depois o filho pedia muitas outras coisas. A mãe, não, 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 não. Eu conseguia ver nos olhos dessa criança que é adotado. Porque se não fosse, se não fosse adotado, a mãe ia dar pelo menos um carolho ou uma cena assim. Pobreza. Não tem ti essa. Não tem ti essa. Mas bate-te essa. É da pôr essa. Eu fui perguntar no meu Instagram, qual foi a coisa mais pobre que vocês já fizeram. Uma pessoa me disse assim, eu já saí da minha casa para ir almoçar em casa da minha amiga porque na minha casa não tinha nada para comer. Eu achei isso muito engraçado, mas o único problema é que foi minha irmã que disse. Não termina aí. Uma outra pessoa disse assim, eu já dei voltas no chapa porque o cobrador não tinha três medicais de troco. Isso aí é um nível muito alto de pobreza. O pior é que eu dei três voltas com chapa e disse, isso é um três medicais. Eu notei uma coisa fugindo nessa cena de pobres. Eu notei que pessoas mais velhas desprezam muito os mais novos. Uma menina de 14 anos olhou para mim e disse, o fato de eu ter 14 anos não significa que eu não entendo nada da vida. Eu entendo tudo o que eu preciso entender. Eu li para ela e disse, teu... Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, a sociedade não dá ouvidos para os mais novos. E eu acredito que os mais novos têm coisas importantes a dizer e precisam ser ouvidos. Muito obrigado, eu sou a nossa Naroa hoje. É por esses outros motivos que eu percebi que vocês são pobres. Sabe? Não basta eu ser pobre, tem que me pôr aqui a fazer piadas de pobres para pobres. E aí, eu pensei que todo o pobre que é pobre pensa que coletivo de peixe é lâmina. Eu pensava isso. Coletivo de peixe é cardume. Coletivo de lobos é alcateia. Coletivo de pobre, o que é? Coletivo de pobre pode ter dois significados. Primeiro, coletivo de pobre, é TPM. TPM full, full. É tua vida, eu sei. O pobre, TPM, todos os jovens de TPM são pobres. Isso é comprovado. Um pobre levanta seu vácuo para lá, tu começa a cheirar mal. Tem outros pobres já querem conversar ali e o pobre não se toca que está incomodar, não. Ele está numa boa, está ali a bater papo, sei lá. Não é assim? Mas a vida é assim mesmo. Um dia você acorda pobre e no outro também. Sabe, pobre, pobre é triste. Você pode ver uma senhora, pobre, claro. Escuta a música em inglês, começa a ficar emocionada, até chora. Mas não está percebendo o que está dizendo? As tantas de bíblicos estão dizendo, Tchavani, Minangu, Tchaka. Mas você tem que ficar contente, você está chorando. Qual é a cena? Não tem a tradução? E outro pobre lixado é aquele que coloca retalhos de vidro no muro. Meu irmão, ladrão, basta ver retalhos de vidro, sabe que você é pobre, não vai entrar na tua casa. Você fica tipo, na minha casa, não rouba um bocado daqueles vidros. Não, você não vai impedir ladrão com nada. Retalhos de vidro no muro já é um comprovativo de que você é pobre. Então ladrão não dá nada para levar na tua casa. Tu é cego. Mas sabe bem, o que é triste é ser pobre. É que quando você é pobre, você fica com raiva, chateado, mas você não pode partir nada. Você pode ficar nervoso. Você escondeu o telefone, o telefone do pobre sempre congela. Mas o pobre fica tipo, lê xinguita esposa, mas você não pode partir porque aquele telefone é o único que você tem. A standard você tem por um simples milagre. Se você parte, você fica sem nada. É triste. E o triste do pobre é que o pobre sabe tudo sobre o futebol. Eu não sei porquê, mas você já está comprovando que Real Madrid é melhor do que Barcelona. Meu irmão. A Eunice Andrade é rica. O remoto dela, quando fica sem pilhas, ela simplesmente sai de casa e vai para o shopping. E o rico tem a maneira de ter empregado para fazer uma única coisa com a escadaria de empregado só para comprar pilhas. Ela chega no shopping, compra pilhas e pronto. Pobre. Bate no remoto até ele se comportar bem. Não consegue, né? Ou então, tira uma pilha da esquerda para a direita e garganta para a esquerda para o remoto e voltará a funcionar. Muito obrigado! Bate no remoto até ele. Boa noite, pessoal. Eu estava ali sentado, mas estava muito ofendido. De quando eu vejo isso aí, eu ia limpar lágrimas ali fora. Estão vão falar de mim. Alguém falou de Facebook grátis. Me lembrei de uma coisa que eu vi há dias. Gostei do teu chapéu. Viraste um pouco para cá, sim? Essa cena de Facebook grátis mesmo é para nós pobres. Eu uso o Facebook grátis. Se virem um anel no meu dedo me emprestar. Vocês sabem que aquele apresentador, grande apresentador, rest in peace, respect, o Gugu falteu há pouco tempo. Eu estava a ver comentários. Descanse em paz, descanse em paz dos brasileiros. Alguns moçambicanos que conhecem o Gugu. Por comentário, a partir dali para lá não conhecem o Gugu. Se eu perguntar quem foi o Gugu, ah, não era aquele padeiro dali, da esquina ali? Então, rest in peace, rest in peace. Apareceu um gajo que usa Facebook grátis. Rest in peace, Gugu, rendia maninho com duas músicas. Pobre da vergonha, sabe? Mas olha, ser pobre não é crime, é? Eu sempre fui pobre na minha vida. Na minha casa, essas coisas de frango, não frango. Mesmo TV. Sabe de onde é que um gajo assistia TV? No vizinho. Donde? Da janela. Vocês ficaram em malta 40 gajos. Ih, como é que chamava aquilo? Ah, já esqueci um. Qualquer gajo da novela faz de conta, chama-se Zebedeu. Ih, o Zebedeu vai beijar a Maria. Você sabe, vizinho, quando chegava a hora de jantar, você está quase a ver beijo de Maria. Vizinho tinha em cortina. Passava beijo, dava o intervalo. Quando faltavam dois segundos para acabar a novela, abriam. Você, quando olhava assim, já estavam passando aquelas letras ali. Produção de não sei o que é. Já tinha esquire ferado. Quem que tem bidons amarelos em casa aqui? Você é pobre, meu irmão. Basta ver bidons amarelos em casa. Ah, você está sofrer. Ah, fana, pai. Você é igual a mim. Pelo menos não estou sozinho. Basta ver bidons amarelos. Porque gás que tem taco, matamos os vizinhos. Os gás tem matatancos lá em cima. Você vai para o teu vizinho, começa a conversar com ele. Ih, vizinho. Não sai água há três dias. Irmão, sabes quando é que eu tomo banho com o chuveiro? Quando chove. Se você está a brincar com caneca, meu irmão, somos do mesmo grupo. Quando eu falo, somos iguais. Olha, o ladrão está a ver o próprio ladrão. Já conhece o pobre ladrão? O único gás que reza para você ter taco é ladrão. Palmas para o ladrão, pai. Meu irmão, o ladrão já sabe que você é pobre. A malta vive lá no bairro. O ladrão basta passar da tua casa, ver um cão rafeiro assim. Ah, sabe que esse aqui é pobre. Talvez aqueles canjofos que você, ah, se eu quiser entrar aqui, se eu der um biscoito, os amazãs vão ir dormir. Mesmo se dormires com a porta aberta, o ladrão não vai entrar. O ladrão já sabe. A única coisa que vai entrar é mosquito. Porque mosquito e pobre são assim. Um nasceu para o outro. A união de pobre e mosquito não é casamento, é malária. Normalmente, tem para o fogo aí, não é? Normalmente, ok, já estão me pedindo para sair, ok, volte mais. Vocês sabem, gás que tem taco, quando compra um carro, simplesmente entra no carro, um para o serviço e volta. Pobre não, tem que fumar vidro. Vai escrever ali naquele cantinho do vidro. Pai do Enzo. A tua inveja me fortalece. Qual inveja, senhor? Se para além desse carro arrebentado que tens, tens uma base de ferro e um fogão de uma boca elétrica e nem tens energia. Então, o meu colega aí pediu, vou repetir. Pessoal, eu vivo no bairro, mas eu vivia na cidade, não me veja assim. Vivia na town. Quando eu viva na town, onde é que vives? A avenida, por nome do Margaritão, a gente não me consegue dividir com a primeira andar. Agora, vives no bairro. Vives aonde? Desce na mangueira. Vai, 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 vai. Vai apanhar uma baraca amarela. Vira. Vai apanhar um sítio cheio de água. Apanha barco. Passa. Muito obrigado, cana brava. Qual é a sensação de muitos pobres, e um pobre tiverem, qual é a sensação de se olharmos? Enzi, a Mayra disse, Salésio, a ideia é falar de pobre. Agora eu pergunto, Mayra, você chamou toda essa plateia, TV Sucesso, câmeras, para falarem de mim? Eu estou muito feliz. Enzi, vocês estão a ver, Suéga, Suéga, né? É pá, tomei, imagina, sabe como é que é pobre, porque não consegue usar bem, sabe como é que é? Enzi, Enzi não parece, mas vou vos dizer uma coisa, eu sou muito pobre, men. Sou muito pobre. Na minha casa, só tem uma cueca, o primeiro a acordar é quem usa. Agora vocês estão se a perguntar, Salésio acordou a que horas para conseguir usar a cueca? Não dormi, pá! Vocês estão a perceber o que é isso? Para quem já namorou comigo, sabe? Eu uso o preservativo dos dois lados, para economizar. Para economizar. Mano, eu sou pobre, sabe? Eu não tenho medo de dizer que eu sou pobre. Eu sou tão pobre que, de noite, eu equiladro para economizar o meu carro. pra falar sério, eu acho que, dinheiro, tinha que ser, que nem problema, aparecer de repente. Você pode estar em casa, você pode estar em casa, ah, Silas, aquele teu irmão, partiu o vidro, eu quero de dono. Isso é normal? Já imaginaram, quer dizer? Silas, tá aqui milho, vai lá tomar mais cerveja, isso aqui. É impossível isso aí. Estão percebendo? E a pior coisa, é ter amigo pobre. Se vocês têm amigo pobre aí, para ele, meus irmãos. Estou a falar sério. Um dia, um dia eu acertei um biscate, aqui na baixa, num prédio, tipo no terraço. O meu biscate era de, carregar saco, por ali, carregar saco, por ali, carregar saco, por ali. De repente, eu lá no terraço, ouço, Salésio! What? Salésio, desce lá, quer falar contigo. Eu, bro, é uma brada pobre, atenção. Bro, estou a jogar, tu vai ganhar para mim, eu jogar. Salésio, é urgente, sai, Salésio, com aquele calor. É uma brada, estou a jogar, é caso de vida ou morte. E para ele, eu disse, ok, eu desci com aquele calor, desci as escadas, que 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 que. Bro, qual é a cena? Ele, eu estou a pedir vindo, tem que comprar frost. Vocês estão percebendo o que é isso aí? Hein? Imagina lá, uma moça pobre, e feia, eu gosto muito de falar de moças feias porque as mulheres jingam muito. A minha namorada era tão feia que um dia ela caiu de bicicleta e me chorou um bocadinho. E morreu. Vocês estão percebendo o que é isso aí? Vocês estão percebendo o que é isso aí? Quando ela descrascava a cebola, ao invés dela chorar, a cebola que chorava. Realmente, cara? Realmente, cara? Vocês podem suportar isso aí, pessoal! Podem suportar isso aí! Mas você vai apanhar! Iphone, cabelo, unha, grife na... Não, eu quero a quenhar, mas ainda bem que eu não quenhei. Grife no ponto! Tudo legalize! Olha lá, tudo bem com a voz? Tão bem? Também legalize! em si, pessoal, eu sou a Salaise do Pânico, muito obrigado! Tão vendo o que saiu de trás? Stand Up Comedy Live! Sabe o que eu quero dizer aquilo? Primeiro programa de Stand Up Comedy em Moçambique! compiej. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores Recebam agora neste palco Chega pá Recebam agora neste palco A terceira mulher A fazer stand up comet Em Moçambique Atenção, segurem as palmas Segurem as palmas Eu não sou humilde A primeira vez Que a Erabonga Subiu num palco de stand up comet Foi no meu show A primeira vez Que a próxima comediante Vai subir A um palco de stand up comet É no meu show Se eu desenheiros com o Vasco Fane Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pant, 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 pant WHAT'S UP? Tô aqui Põe Rec EXP 10 mandamentos tamo a vi Estão chegando em Ross Beach Estou aqui, estou aqui Avisa a todos esses kids Não escuta isso sozinho Bota tudo de lote Ei, chega! Esse tipo de música aí eu danço na minha terra Não danço aqui Tu tá percebendo, né? G, filho de pobre Ou não, casa de pobre Quando tomam banho com sabonete Aquele papelinho dele ali Colam ali na casa de banho ali Filho de pobre Quando vai lá fazer necessidades maiores Número 2 Diz Mamá, já fiz A mãe diz faz pinha aí Real, nigga Filho de rico Quando sai, diz Mãe, vim me lavar bunda Tá vendo que ser pobre às vezes é divertido Quando o filho de rico diz Mãe, vim me lavar bunda Nem tem graça Mas quando O filho do pobre diz Mãe Já fiz co... A mãe diz Faz pinha aí Faz pinha, vocês sabem o que é pinha? Eu quando era criança Na minha casa não tinha papel gênico Se não era papel, papel, caixa de cimento Era... Saiguem de batata Saiguem de batata Saiguem de batata dele não porque comíamos batata Eu tinha que ir na malanga apanhar Ou tinha que ir na malanga apanhar Se não eram essas duas coisas Aí eu tinha que aprender a ler à força Jornal, mana Não era pia Era escote Tinha que chegar ali e fazer assim Pegaram o jornal O presidente da república Sinoe presidente da república Que foi inaugura tornera Sinoe presidente da república Que foi inaugura tornera Hã Porque... Porque... Em Maputo Estão a sofrer cheias Assim Estão a entrevistar Uma senhora está dizendo Hã Conforme o chibonaco Começa em português Termina em Xangã O calcanhar Ninguém é mazumbi Ninguém é campana O problema de ser pobre É esse mesmo Rico Quando começa a chover Está onde? Lá no décimo andar Ele até dá vontade de sair Molhar um pouco Pobre, mana Quando começa a chover Tem medo de água Prefere ser batido com carro Não molhar Pobre 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 Mas eu vou vos referir Uma coisa, irmãos Nós pobres Ah, sim Tenho orgulho de ser pobre, mana Porque rico Rico pode te comer Ele pode dizer Hoje vou jantar Guesado de vaca Pobre Não percebam O rico É guesado de vaca O pobre É o próprio boi na panela Não é fácil ser pobre E pobre Gostam muito fazer tradução de direita, posso fazer agora, vocês vão me apoiar, posso fazer, mas vai ser de uma música, é uma música que está sendo muito cantada nos últimos dias, quando eu me perder é porque não ensaiei bem, tem uma coisa que me dói na ventania, tem uma aqui em casa só lutamos, quando falo de casamento, aqui em casa só lutamos, enquanto outros gingam com alianças, com as suas esposas, mas eu fiz o que? Me casa você, me casa você. Bom meu povo, eu quero agradecer a todos que puderam gastar, embora pobre, quando eu mandei as mensagens a convidar alguns, eu disse bem no vídeo, ma-ha-la, ma-ha-la, é só para você vir só, se possível traga a tua barriga vazia, vamos te dar água mineral, pela primeira vez vais tomar, pá. Só para não deixar ficar mal, eu também reuni alguns requisitos, uns requisitos que ilustram no verdadeiro sentido, o que é ser pobre. Posso começar, eu não estou humilde, mesmo se não tivesse sentido, ia começar. Pobre, pobre, competidor. Pobre, chega lá para um pobre, diz, bro, sabe, eu estava a andar, tropecei, dei um mau jeito, disse, uou, eu que me atropelaram, pobre, chega lá para um pobre, diz lá, bro, eu acho que deram-me cornos, ele vai dizer, eu vou lá, você, eu me deram cornos e tem uma criança lá em casa que nem sei se é minha, chega lá para o próprio, diz lá, bro, estou com dor de cabeça, ele vai dizer, eu vou lá, você, eu que tenho tumor. O pobre, dá nome feio, dá nome feio ao seu filho. Eu tenho um amigo, ex-colega, eu não sei, eu não sei, eu tenho um ex-colega que o nome dele é Analdino, qual vai ser o apelido dele? O pobre é o ser que mais inventa. Pobre é o ser que mais inventa. Matimba News, beats fodidos. Pobre, não gosta de banho. Eu, particularmente, não gostava de tomar banho quando era mais nova, até agora, mas só que, vamos deixar. Num nível, num nível em que minha mãe dizia, mãe, vai tomar banho. Eu dizia, é para lavar os que? Na expectativa de ouvir os braços, as pernas. Eu, mãe, é para lavar o que? Minha mãe, os corpos. Pobre, compra sorvete, só para ter tijolá para guardar comida. Manda uma confo, feijão. E tem uma coisa, o pior que o pobre é a criança de pobre. Qual é a criança de rico que vocês já viram com a desnutrição alimentar? Já vi três aqui. É brincadeira. E pobre, a criança de pobre é pior. Sabe por quê? Criança de pobre, você vê logo nos cinco, seis anos. Porque criança de pobre com cinco, seis anos tem músculos. Porque ele carrega bidão. Hã? Faz gestão de água. Criança de pobre. E diz, não vou gostar. Aqui saem bíceps, tríceps. Ok, ok. Tchau, tchau, tchau.